O chefão da Fórmula 3 se mostrou bastante preocupado em trazer cada vez mais mulheres para dentro do esporte ao motor e também para o grid da categoria. Eu vou explicar mais dessa história no vídeo a seguir. Para quem não me conhece, eu sou Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bruno Michel atualmente é o grande chefão da Fórmula 3 e também está à frente da Fórmula 2. As duas são as principais categorias de acesso para os pilotos que miram um dia chegar à Fórmula 1 ou também em outras categorias, mas que são duas das principais da escada para chegar ao ápice, ao Olimpo do esporte a motor mundial. Recentemente, inclusive, ele deu uma entrevista ao site especializado RaceFans em que ele falou sobre como ele deseja ver cada vez mais mulheres, cada vez mais pilotas nas pistas e ele também mostrou como ele tem sido a ação, tem feito para conseguir trazer, atrair essas pilotas e promover a sua subida cada vez maior dentro do automobilismo. Uma coisa é você falar que você espera, que você vê que as mulheres realmente vão chegar em categorias de ponta, um dia vai ver elas na Fórmula 1 no futuro, mas não fazer nada de fato. O Bruno, por outro lado, ele mostrou que ele realmente está tomando ações, está mostrando preocupação e está indo atrás para trazer essa mudança. Para vocês terem uma ideia, faz anos que a gente não tem uma mulher tanto na F3 quanto na F2. A última vez que a gente esteve na Fórmula 3 foi a Sofia Flursch em 2020 e a Tatiana Calderon foi a última que esteve na Fórmula 2 em 2019. As duas pilotas não tiveram um desempenho muito bom nas categorias e elas terminaram 100 pontos. Vale lembrar que em categorias de acesso, a James Chadwick também correu em 2020 na Fórmula Regional Europeia. Ela defendeu a Prima, conseguiu um pódio na sua corrida de estreia, mas depois teve um restante de campeonato bastante discreto. Por isso que o Bruno Michel está preocupado em preparar essas pilotas para elas chegarem na melhor forma possível no grid, porque ele não quer apenas trazer elas para a Fórmula 2, para a Fórmula 3, enfim, para as categorias, apenas para fazer uma cota, apenas para elas estarem ali. Ele realmente quer mostrar que elas são talentosas. Bom, na sua declaração ele começou. Isso é algo que é completamente chave para nós, para o futuro. Temos planos de tentar ajudar as pilotas a chegarem ao nosso campeonato. Apenas queremos assegurar de que chegam a Fórmula 2 e a Fórmula 3, mas elas precisam estar prontas. Porque se vierem apenas para ser um número, apenas para dizermos que temos mulheres no nosso grid, não apenas não vai funcionar, como não serve para o propósito de mostrar que pilotas podem vencer sim corridas, pois é o que queremos mostrar. Então já dá para ver aí pelo começo do discurso do dirigente, que ele realmente não quer só falar, olha, nós apoiamos as mulheres, temos uma mulher aqui, mas ela está lá no fundo do pelotão, ela só é mais uma pilota, ela não é talentosa. Então isso eu já achei muito legal dele falar. Ele também comentou como ele tem trabalhado de perto com a Caterine Bondi Moira e com a W Series. Vale lembrar que no final do ano passado, a Irina Sidorcova e a Nerea Marti, elas foram convidadas para fazer testes da Fórmula 3, elas andaram com o carro, elas participaram das atividades pós-temporada. Realmente um trabalho do Bruno para fomentar essa aproximação das pilotas com as suas categorias e os próximos passos dentro do esporte a motor. Ele também comentou que ele está trabalhando com a Débora Maier, que é a nova presidente da Comissão de Mulheres no automobilismo da FIA. Ela assumiu o lugar da Michelle Mouton após a França estar 10 anos à frente da comissão e ele comentou um pouquinho sobre esse trabalho que ele tem feito com as duas. Ele falou, ambas têm um ótimo trabalho que queremos apoiar, já fizemos isso no ano passado, testamos duas pilotas da W Series e duas do programa da Ferrari. Vamos seguir com isso. Queremos organizar outro teste neste ano, mas queremos mais porque só testar não é o suficiente. É algo que trabalhamos no Romain. Então dá para ver que ele realmente está muito empenhado nessa função de querer preparar essas pilotas, que um teste não é só o suficiente, coloca elas lá no carro, elas andam dois dias e pronto, acabou. Ele realmente quer construir essa relação, quer construir esse... quer aproximar elas do carro, de como funciona o campeonato, de como funciona um final de semana da Fórmula 3. eu acho muito interessante ele querer fazer isso. Por fim, ele também comentou sobre o fato da Chadwick não deixar a W Series, ela continuar pelo terceiro ano na categoria exclusivamente feminina e não dar o passo adiante, que era muito esperado de ir para a Fórmula 3 ou ir para a Fórmula 2. Ele falou, sei que houve conversas com um time, não sei o que aconteceu no final e acho que é uma pena, porque estava pronta para a Fórmula 3 e não está aqui e vai fazer mais um ano na W Series. É o que é e ela que decide o que vai fazer com a sua carreira. Na época que saiu a notícia, realmente muita gente questionou a Jamie por que ela estava continuando na W Series e mais tarde ela respondeu todos esses comentários, dizendo que ela gostaria muito, ela também estava frustrada de não conseguir uma vaga na Fórmula 3, mas que infelizmente ela não conseguiu os fundos necessários para dar esse passo adiante na sua carreira. Mas é muito importante ver dirigentes como o Michel dando esses passos, ajudando as pilotas, porque uma coisa é a Deborah Myers, que é a da Comissão de Mulheres na FIA, é a Catherine Bond-Muir, que é a chefona da W Series, estarem fazendo coisas pelas mulheres. Outra coisa é um dirigente de duas das principais categorias de acesso para a Fórmula 1, estar tomando ação, estar indo atrás, estar tentando preparar essas pilotas para o futuro de suas carreiras. É o que eu falei, o Stefano Domenicali, por exemplo, é um cara que sempre diz que sim, é o futuro das mulheres na Fórmula 1, mas não sei quando, não sei como, não sei onde, e isso não é nada produtivo. Produtivo é você colocar as meninas nos carros, é trabalhar junto com as categorias, é mostrar essa preocupação, e eu só tenho como ficar feliz com essa atitude do chefão da Fórmula 3, de querer trazer cada vez mais as mulheres para perto das categorias. Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham da atitude do Brino Michel, compartilha com seus amigos, que eles também merecem ficar sabendo sobre essa notícia, deixa muito joinha aqui no vídeo, que ajuda aqui o canal do Elas na pista, não esquece de se inscrever se você não for inscrito, e se você quiser conteúdo exclusivo das mulheres no Esporte ao Motor, você já está cansado de saber, não é só entrar no meu perfil, clicar no botão de seja membro e escolher uma das três mensalidades que melhor se encaixam para você. Bom pessoal, por hoje é só, valeu e até a próxima! Tchau!